Oi gente, somos Mônica Alexandre do Curtindo a Vida 2 e acabamos de desembarcar do NSC Grandiosa em Livorno. E estamos trazendo para vocês as festas que curtimos lá no Cruzeiro. Então, não deixe de se inscrever e compartilhar, ok? Um forte abraço e nos vemos por aí. E eu não quero morar, isso que é afio. E eu quero afio, senão vai me levar. E aí não basta assim comigo, não vai. Pois é quem, pois é quem vive na sua boca. E aí não basta, não basta. E aí não basta, não basta. E aí não basta, não basta. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí